Olá pessoal, beleza? Aqui o Ronaldo para mais um vídeo de Dirt Rally 2.0 Queria comentar com vocês um pouco sobre o troféu update Nesse troféu nós temos que colocar a melhoria de mapeamento de motor no nível máximo de 5 carros Para isso você tem que jogar os eventos, se colocar da melhor maneira possível no ranking final Eu não tenho certeza se é a quilometragem rodada do carro ou se é o ranking final do desempenho do piloto naquele evento Eu não tenho certeza qual é o critério para fazer o mapeamento do motor evoluir de forma rápida Tem carro que com uma corrida só eu consegui mapear 100% do motor e teve outros carros que demoraram mais Mas o que eu aconselho a fazer é vocês comprarem carros que tenham mapeamento de motor de 4 partes Existem carros com 4, 5 e 6 mapeamentos Se vocês comprarem carros com 6 mapeamentos e são carros mais potentes Consequentemente vai demorar mais a chegar no nível máximo de mapeamento Então eu aconselho a comprar 5 carros de mapeamento com 4 partes E ir fazendo os eventos e fazendo esse upgrade aí de cada carro E eu aconselho a comprarem as peças auxiliares que o jogo dá oportunidade de fazer Justamente para poder ajudar na evolução do carro Porque o carro simples sem peça nenhuma ele é bem difícil de guiar Comprando as peças fica um pouquinho mais fácil Outra coisa é que não precisa comprar todos os mapeamentos e colocar no carro Você só precisa comprar o maior mapeamento Ou seja, se você tem um carro com 4 mapeamentos Você só precisa comprar o ultimo Se você tem um carro com 5 ou 6 Você só precisa comprar o ultimo Se você fez um upgrade jogando os eventos E conseguiu completar o mapeamento do número 2 Você não precisa comprar ele para depois comprar o 3 e o 4 Você pode esperar mapear até o 4 E aí comprar direto o 4 É isso pessoal As dicas que eu tenho para passar desse troféu Espero que ajude Até o próximo vídeo Valeu